Recentemente, ela ganhou o prêmio de mais visualização da música do verão no YouTube. Foram mais de 38 milhões de visualização. Esteve aqui no Reveillon pra você que curtiu, foi top, torrada. E agora, a Prefeitura Municipal de Nova Missosa, nosso prefeitão Mávio, vice-prefeito Célio da Farmácia, a produção T+. Todos envolvidos diretamente ou indiretamente, tenho o prazer de anunciar pra você daqui em Nova Missosa. Pra quem não acreditou, tá aí com vocês. É a Vingadora! Nova Missosa aí! Mas tem Vingadora aí! Então chega pra cá, chega pra cá! Chegou! Vamos sacudir! Vamos balançar! A revelação do verão 2016! Mãozinha pra cima, energia positiva, chacoalha! Mãozinha pra cima! Nova Missosa chega pra cá! Vai estar todo mundo aí! Vai estar todo mundo aí! Pra quem não acreditou! Você que estão preparados? Então, chegou a Rá, Boa, Toro! Quero sentir energia dessa galera massa E ouvir todo mundo respondendo comigo A minha mãe Tá fraco, tá fraco a minha mãe Chega pra cá, Dormiçosa A rainha dos paredões O violino do poder Com vocês E ouvir todo mundo 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 E essas linhas aí E ouvir todo mundo 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 E ouvir todo mundo